E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero te fazer uma pergunta. O que vai acontecer na sua vida, nos próximos meses, se você não resolver essa questão aí da qual você está vivendo? Ou muitas questões, ou em todas as áreas da sua vida? O que vai acontecer com você nos próximos meses se você não resolver isso que está acontecendo aí contigo? E sabe o que eu quero te falar? Que perguntas poderosas é a base da metodologia do coaching. A gente trabalha com diversas ferramentas de desenvolvimento, de alta performance, mas a principal ferramenta é fazer o uso de perguntas poderosas para que, então, você busque por essas respostas que estão dentro de você. Então, eu quero aproveitar e te convidar para a próxima turma do programa de coaching Transformados, que vai começar agora no início de abril, e você já pode começar a estudar desde agora com o programa de áudio, contendo 14 módulos de estudo para ampliar a sua mente, fazer você crescer em fé, romper em sabedoria, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar e muito, tá bom? Então, pensa nessa pergunta. O que vai acontecer na sua vida nos próximos meses se você não resolver as questões das quais você está vivendo hoje, tá bom? Te vejo no Transformados. Tchau!